Música Salve salve galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando Trazendo para vocês os 40 anos do álbum Back in the Moon de Ozzy Osbourne Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos Toda semana tem vídeo novo aqui no canal Vlog Rock E o canal Vlog Rock está com uma meta de 40 mil inscritos Bora espalhar a santa palavra do rock Contamos com vocês No dia 10 de dezembro de 1983, Ozzy Osbourne lança seu terceiro trabalho de estúdio Back in the Moon Esse disco marcou a estreia do guitarrista Jack Lee Uma nova fase se iniciou na carreira de Ozzy Osbourne Já que no ano anterior, 1982, Ozzy Osbourne teve que lidar com a perda Infelizmente, o guitarrista Randy Rhodes faleceu em um acidente de helicóptero Mesmo após o falecimento de Randy Rhodes, Ozzy não parou de fazer shows A banda continuou e acabou testando alguns guitarristas Brad Grylls acabou sendo o guitarrista substituto E o guitarrista que gravou o álbum ao vivo Speak of the Devil Disco com 12 faixas do Black Sabbath Um excelente disco ao vivo, um excelente guitarrista Porém, ele acabou não ficando para o próximo álbum de Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne, mais uma vez, foi atrás de um jovem e desconhecido guitarrista E o escolhido foi Jack Lee A banda se completou com Bob Disley no baixo Que já havia colaborado nos dois primeiros álbuns de Osbourne Nos teclados Don Weldy, que atualmente é tecladista do D-Purple E na bateria, e na bateria, Tommy Aldegrid Excelente batera que toca com as mãos, ele mesmo E já havia sido baterista ao vivo de Ozzy Em suas turnês Enfim, registrou o álbum Bark and Demon O único registro de estúdio com ele Bark and Demon, apesar das críticas positivas Embarcou nos mudismos da época Com constantes aparições na MTV E uma turnê conjunta com Motoclou Esse foi o primeiro trabalho de Ozzy Osbourne Desde a morte de Randy Roads E agora vamos analisar faixa por faixa de Bark and Demon Bark and Demon tem duração de 39 minutos São oito faixas Além de duas faixas bônus que entraram em edições posteriores O disco abre com a faixa título E sem sombra de dúvida, um dos grandes hits da carreira de Ozzy Bark and Demon O videoclipe foi um verdadeiro estouro e sucesso na MTV Lembrando que foi o primeiro videoclipe que Ozzy gravou Em sua carreira Música espetacular Excelente Clássica Que não falta em nenhum show de Ozzy O disco segue com a boa You Are No Difference Ótima faixa Nostálgica E muito bacana A terceira faixa é No You See No You Don't Outra faixa curta, rápida Numa pegada mais comercial Música A quarta faixa é a ótima Rock and Roll Rebel Com o refrão grudento E uma canção que funcionou muito bem ao vivo Música Música Veio com o título trocado Apenas recebendo o nome de Forever Música A sexta faixa do disco também ganhou videoclipe Soul Tired É uma balada É uma imposição da gravadora para que Ozzy Osbourne lançasse uma balada comercial Grande parte dos fãs não curte essa música E muito menos o videoclipe Eu particularmente adoro essa música Mesmo com o videoclipe lançado Ela nunca foi tocada ao vivo O disco segue na sétima faixa com Slow Down Outra música bem interessante desse disco Música A oitava faixa que encerra o LP What to get for darkness Também é uma ótima canção Música Bakedemon é aquele disco nostálgico Que te leva de volta aos anos 80 Além disso, há algumas controvérsias O álbum Bakedemon É o único álbum de Ozzy Osbourne No qual a composição é creditada inteiramente a ele No entanto, o guitarrista Jack Lee Defende que ele compôs uma quantidade significativa de músicas do álbum Mas foi enganado pela esposa e gerente Sharon Osbourne Jack Lee afirma que depois de compor as músicas E terminar de gravar as suas partes no estúdio Ele recebeu um contrato Que afirmava que ele não teria direito a nenhuma composição Ou publicação relacionada ao álbum O contrato também afirmava que Jack Lee não podia mencionar isso publicamente Jack Lee afirma que assinou o contrato porque não tinha representação legal E porque Sharon ameaçou demití-lo E colocar outro guitarrista para regravar suas partes Caso ele recusasse a assinar este contrato O próprio Ozzy Osbourne admitiu vários anos depois Nas notas da compilação de The Osman Command Que Jack Lee estava envolvido na composição do álbum Pelo menos em algum grau Afirmando que a faixa título do álbum Era de fato co-escrita pelo guitarrista O baixista de Ozzy na época, Bob Disley Espelhava o relato de Jack Lee Sobre a produção do álbum Afirmando que ele co-escreveu a maioria das músicas Junto com Jack Lee E escreveu a grande maioria das letras de Bark and Demon Bob Disley afirmou que ele negociou com Ozzy Osbourne Em troca de um crédito por escrito Logo após o lançamento do álbum Um homem canadense chamado James Jolimori Assassinou uma mulher E seus dois filhos Depois de supostamente ter ouvido o álbum Bark and Demon E a inferir que a música era satânica E havia influenciado Jolimori a cometer o ato O momento foi particularmente inoportuno para Ozzy Osbourne Que estava enfrentando Alegações de que sua música Suicide Solution Do disco de estreia Havia influenciado um fã a cometer Suicídio Essas foram algumas histórias e controvérsias Lembrando que Bob Disley e Jack Lee Processaram os Osbournes Por conta de direitos autorais nos álbuns Bark and Demon E The Ultimate Singer Lembrando que aqui no canal Blog Rock Temos um vídeo exclusivo sobre o álbum The Ultimate Singer Albo que Ozzy Osbourne considera um de seus piores da carreira Pelo simples fato de ele não ter participado Do processo de composição Nem sequer lembra que gravou este álbum Que pra mim é o álbum mais hard rock Da carreira do Ozzy Eu particularmente adoro The Ultimate Singer E vocês o que acham do álbum Bark and Demon De Ozzy Osbourne Completando 40 anos em 2023 Quais são as suas canções preferidas? Utilize os comentários Para falar sobre Bark and Demon Eu, Douglas Pinheiro, me despeço Até a próxima, valeu!